tá se preparando para o concurso da mp são paulo está sofrendo com a matemática está pensando que não vai conseguir a aprovação por conta dela então vê esse vídeo que ele pra você eu sou professor renato oliveira e nesse vídeo vou te mostrar o guia completo para aprender matemática para o mp são paulo isso meio mas antes de começar inscreva se nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo você vai receber conteúdo que vai te deixar mais perto da aprovação e também baixo material da aula que está aqui em algum lugar que assim você entra automaticamente para nossa lista vip e recebe conteúdos gratuitos nas no seu e mail tá legal mas só quem está na lista vip que recebe então vamos começar mais nada como é que tu vai me dar um dia para eu aprender né matemática para o mp são paulo se eu não sou capaz de aprender ninguém nunca me conseguiu eu nunca consegui de repente já para pensar que de repente você não encontrou um método que se adaptou a você é mas porque o seu método renato vai se adaptar a mim porque eu te digo que o método é certo se você tiver fim o nosso método que o método mp ele serve para qualquer pessoa como é o caso da letícia boa noite me sinto muito grata por ter conhecido o mpp estou acompanhando vocês desde o final do ano passado e no último domingo gabaritei a prova de matemática por completo aqui na minha cidade nos primeiros concursos acertava uma de 5 ou duas de 10 olha a evolução nessa matéria e depois de estar acompanhando vocês no último domingo acertei 10 de 10 agora é só aguardar vocês são os melhores letícia então serviu para a letícia serviu serve pra você mas assim é fácil não mas é simples porque é só seguir o método e se dedicar então vamos começar aqui que eu vou te dar o guia pra isso embora minhas redes sociais estão aí tá troco lá e de volta do marco também e simbora o que é esse dia primeira coisa vou te mostrar aqui o que nós fazemos no método mpp a primeira coisa nesse nosso guia é você aprender o método dos 50 que nós desenvolvemos e ele é muito ficar e ficar que é o método dos 50 ele consiste em você sublinhar o que é importante você vai sublinhar o que é importante e assim você vai identificar e porque o nome é método dos 50 porque só de você sublinhar você já resolve 50% da questão mentira verdade porque o que consiste em resolver 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer tá bom então esse é o primeiro é a primeira parte do nosso guia e o resto do nosso dia você vê a maldade de resolver porque no método mpp nós separamos em 20 80 é o 20 80 20% na teoria e 80 no exercício por isso que os resultados vem e você viu da letícia letícia né deixa eu ver pra não falar errado isso da letícia e você viu da letícia tudo bem então se bora um comerciante que eu colocar vamos sublinhar ele consiste só em subir a 120 garrafas em caixas nas quais cabem cada uma seis garrafas se ele já montou sete caixas completas então é verdade que o número de garrafas que ainda não foram colocadas nas caixas é a mas essa é muito fácil renato então acerta porque essa que te deixa de fora do concurso a isso nunca é uma questão da vunés pode cair tá legal então o que que você tem que fazer aqui nessa questão essa questão uma questão de operações básicas da matemática e aí que você vai fazer o primeiro cada caixa tem seis garrafas ele já fez sete caixas então galera sete caixas você tem que lembrar que o total de garrafas são 120 e ele já fez sete caixas como cada é uma tá cada uma cada caixa cabe seis qual o total de garrafas que ele já usou 7 vezes 6 42 agora para achar as que não foram que que vocês vão fazer vocês vão pegar 120 e diminuir de 42 que vai dar quanto 78 acabou sem se estressar viu é só sublinhar marca o ver da vitória você sublinhou identificou o que tinha que fazer é mágica não é método processo processo bem definido e utilizado por muitos embora vamos pra próxima próxima questão que que diz pra gente ter do total de candidatos escritos em um concurso 20% não compareceram para fazer a prova se o número de candidatos que fizeram a prova foi 2300 então o número de candidatos escritos era de sublei eo método 50 apareceu porque é de que essa questão essa questão é de porcentagem como é que eu sei que o problema de porcentagem renato está escrito está escrito tudo bem então se mora lá vamos lá vamos lá eu sei que 20 por cento a não compara primeira coisa que achar o total de entrevista escritos ele sabe que não compareceram 20 por cento e ele diz que compareceram na fizeram a prova ou seja compareceram 2300 pessoal ó uma parte desse guia consiste em você saber porcentagem porque cai em toda a prova e o que você precisa saber primeiro porcentagem vou botar atualmente vou armar uma regra de três e multiplicar cruzado repete vou armar uma regra de três e multiplicar cruzado e aí só que ó 20 por cento não compareceram então qual é o percentual de quem compareceu 80 ou seja 2300 representam quantos por cento 80 não entendi o porquê do 80 nada simples qual é o total né sem então quantos compareceram 100 por cento sem por cento menos 20 por cento ou seja 80 por cento porque outra coisa você tem que levar duas coisas nesse guia primeiro na porcentagem vou armar uma regra de três e multiplicar cruzado segundo o total sempre a 100 por cento então 2380 e o total que é x é sem por renato eu juro que eu ia botar 20 cara nada contra mas eu acho que você vai se enrolar porque se você bota 20 tem que achar o valor depois somar então vai por cento que até mais fácil tá multiplica cruzado corta um zero em cima um zero embaixo o quarto 8 vezes x dá o que 8 x 2 e 300 vezes 10 da 23 mil correto agora o oito está multiplicando vai pra lá o que a gente a dividir 23 mil divididos por oito pessoal se liga uma outra coisa que você tem que saber para aprender e fazer a prova gabaritar na hora de dividir para encontrar a resposta olha sempre para a resposta como assim ó vamos lá eu tenho que fazer 23 mil divididos por 8 2 não dá vai ser 23 eu vou olhar para a resposta o primeiro número de todas as respostas é 2 então aqui também só pode ser 2 2 vezes 8 é 16 para 23 sobram 47 70 agora eu vou na resposta de novo 5 7 8 9 9 segundo número só pode ser 5 7 8 9 9 vai passar então isso daqui vai ser 8 acabou só uma questão que começa com 8 só uma opção começa com 8 precisa continuar a conta aí eu quero continuar nada contra mas continua em casa porque a prova o teu problema já foi resolvido gabarito é a letra c 2800 e 75 acabou porque só uma só 8 que vai rolar então qual é o gabarito letra se 2800 e 75 show de bola show de bola show de bola show de bola se embora lá para eu apagar e seguir vamos lá boa próxima andré bruno e caio a soma da soma da soma da soma da soma das questões dos três juntos era igual a 150 tudo bem sabendo que o número de questões que caiu acertou corresponde à metade da soma das questões certas de andré e de bruno e que bruno acertou dez questões a mais do que andré então o número de questões que bruno acertou a mais do que caiu foi ai meu deus isso é um problema acertou método de 50 setor é um problema a questão de um problema do primeiro grau isso vai cair na prova vai por isso que é o guia para você aprendeu te mostrando os assuntos que você tem que saber para resolver na prova tá legal então vamos lá se liga na parada que você vai fazer aqui galera primeira coisa essa parte de áudio você tem que saber a linguagem isso tudo tem treino tá você vai sabe o que é o dobro tudo mais tudo tem treino então vamos lá primeira coisa a soma dos três é 150 então andré bruno caiu andré mais bruno mais caiu dá quanto 150 tá ele fala que caiu é metade da soma de andré e bruno então caiu é andré mais bruno sobre dois malandramente vamos fazer uma brincadeira esse dois está dividindo vai pra lá multiplicando já faz isso só malandramente já tira fração daí você vai ver que andré mais bruno é duas vezes o caiu ué não entendi não entendi olha pra cá isso daqui é maravilhosa zero trauma aqui ó se liga ele falou que o caiu é a metade do andré da soma do andré com bruno então dois está dividindo vai pra lá multiplicando então andré mais bruno é dois ser pronto tudo bem só fiz isso matemática tá e ele falou que o bruno acertou 10 a mais que andré então bruno é igual o andré mais 10 o andré mais 10 tudo bem e aí ele pede o número de questões que bruno acertou a mais que caiu seja o bruno menos o caiu porque se ele acertou a mais é a diferença que ele quer aí você vira pra mim fala meu deus como é que eu vou fazer isso primeira coisa malandramente aqui meu anjo não tem a mais b e aqui tem a mais b eu vou substituir olha que legal substituir aqui de azul olha que legal por que a mais b eu tô vendo que é 2c vai ficar legal vai ficar 2c mais c igual a quanto 150 olha que coisa linda a não entendi calma vou voltar a zero trauma olha pra cá zero trauma a mais b 2c aqui não tem a mais b então isso daqui vale 2c então vai ficar 2c mais c igual a 150 e assim eu vou achar o valor de ser tudo bem 2 mais 1 é 3 3c igual a 150 650 dividido por 3 que dá 50 esse é o valor do seu valor agora pessoal que eu vou fazer aqui eu vou substituir essa daqui de vermelho eu sei que b é a mais 10 então olha pra cá eu tenho que a mais b mais c igual a 150 o b não é a mais 10 então vai ficar lá eu mantenho a mais o b que é a mais 10 mas você quer 50 isso tem que dar 150 choribola pegou a visão só substituir a substituição mesmo um a mais uma da 2 a 10 mais 50 dá 60 igual a 150 50 60 tá somando vai pra lá diminuindo 150 menos 60 isso dá 90 né daí o valor do a é 90 dividido por 2 que dá 45 pronto achou a e agora eu vou achar o b o b ele é o a mais 10 então vai ficar 45 mais 10 quanto é 45 mais 10 a 50 e 5 meu deus muita conta muita conta agora ele quer o b mesmo seu bem no seu vai ser 55 que é o b menos o c que é 50 quanto dá 5 a finalmente qual é a resposta letra de marco v da vitória problema é um problema não tem jeito a gente tem que substituindo devagar para não errar de bola então copiar é só é e se embora se mora se mora se mora na próxima a próxima questão vamos lá o que que diz essa questão aqui pra gente uma rampa forma com o chão um triângulo retângulo conforme mostra o desenho seguinte a rampa mede 30 tem uma altura de 18 a medida desconhecida galera triângulo retângulo não é isso tá tudo na chuva triângulo retângulo vai jogar pitágoras só que sempre antes jogar pitágoras eu faço até uma sede com uma sede o pitágoras vai ser a minha última opção se você se você soubesse trângula que tiveram que prova né que tu vai resolver 99,9 por cento das questões sem pitágoras qual triângulo é o chamado de triângulo pitagórico catetos 3 e 4 por termos a 5 e aí que que você vai ver nesse caso não é o 345 aqui porque não é galera porque não tá assim mas pode ser que seja um múltiplo dele e para encontrar se é um múltiplo dele que você vai fazer aquele já deu hipotenusa lembrando hipotenusa quem está de frente para o ângulo de 90 tanto vai pegar o 30 o 30 e vai dividir pela hipotenusa daquele lá 30 dividido por 5 dá 6 vai guardar esse número tá aprendendo jeito o jeito é isso vai pegar como tem hipotenusa 30 e vai dividir pela hipotenusa daquele 30 dividido por 5 dá 6 tudo bem aí peguei e aí você vai pegar esse cateto aqui que é 18 e vai dividir por três também tá 18 sempre dividindo pelo lado a 18 dividido por 3 dá 6 agora você vai comparar os resultados qual foi o resultado dessa divisão 6 qual foi o resultado dessa divisão 6 se esse resultado for o mesmo significa que é esse triângulo só que ele foi multiplicado por esse valor então galera deu o mesmo deu 6 não deu então é o triângulo 3 4 5 só que ele multiplicou todos os seus lados por 6 então pra chegar na interrogação vai ser o lado que está faltando que é o 4 vezes 6 acabou não precisa de pitágoras 24 é muito mais rápido qual gabarito letra a de amo com zero trauma show de bola beleza então sempre assim sempre você tem que saber os pitagóricos catetos 3 e 4 por temos assim catetos 5 e 12 por temos a 13 catetos 8 e 15 por temos a 17 o processo é esse armazenado se não desse o mesmo número aí aí cinto jogaria pitágoras eu só joga pitágoras último caso legal show e a nota 345 que cai o tempo todo na unespa se embora lá mas é próximo tudo saiu de onde do método 250 segue esse guia que esses assuntos caem sempre cai ea gente faz tá mais chato problema problema não tem jeito cara a mas eu fiz junto às vezes tu até consegue enxergar mas no final é algebrismo cara não tem jeito mesmo então vamos lá uma loja recebeu uma caixa com menos de 300 camisetas irá formar pilhas todas com o mesmo número de camisetas funcionário encarregado pelo serviço após verificar o número total de camisetas na caixa percebeu que poderiam ser feitas pelas com 7 ou com 8 ou com 12 camisetas e cada uma mas que sempre sobrariam o número 3 o número de camisetas que havia na caixa era aí você tá desesperado né mas assim se liga aí entra o método olha só toda a questão que passar a idéia de contagem tá uma idéia de contagem contagem com sobra é de mmc toda toda a questão passar uma idéia de contagem com sobra ou sem sobra é de mmc sempre renato sempre e essa questão passou renato passou aqui ó a idéia de contagem com 7 com 9 com 12 sobra 3 acabou em mim ser só isso só e aí você vai achar mc de 7 de 9 e de 12 17 9 12 mmc agora é por 279 e 6 por 279 e 3 agora vou por 373 e 3 e 1 né perdão por 371 e 3 por 371 e 4 agora que a gente faz multiplica ai todo mundo né 723 21 63 163 163 163 vezes 2 6 126 vezes 2 quanto dá 252 né tô aqui dá 252 tá legal o mmc 252 mas se liga pra você achar o total o total não é 252 nem tem a graça a deus graça a deus não agradece tá o total é nesse tipo de questão com sobra que você faz você acha o mmc e depois que achou o mmc você soma então vai ser 252 mais três porque tem que sobrar né se tu pegar 252 exato então isso dá 255 qual é a resposta correta a letra a 19 o método mpp show de bola letra 255 show você acha o mmc e no final sobra isso não tivesse sobra e seria 252 ela sabe como eu fiz a questão eu peguei 255 foi dividindo o que deu o resto três foi a resposta perfeito mas aprenda a resolver que se ele mudar a pergunta que tem que saber resolver só sabendo mesmo tá legal então se bora lá próximas a chegamos ao então esse foi um guia pra você não errar e aprender a gabaritar chegar os resultados como o da nossa aluna lá do início legal esse fogo tá mas se você quer realmente trabalhar sair de 1 pra 5 2 pra 10 pra 10 pra 10 com nossa aluna você precisa do método num passo a passo e o método num passo a passo você encontra no nosso curso curso de matemática que tem mais três bônus tá legal como é que é esse curso vamos fazer assim ó chegou até que você está interessado você quer transformar sua vida você quer mudar de vida então faz uma coisa aqui em algum lugar tem o link do nosso curso clica e vai assistir uma aula do nosso curso é uma aula teórica para você ver o 2080 a gente explica a teoria e vai fazer exercício e ainda tem mais dessa aula tá caí dentro do curso tudo bem você vai ver caso de sucesso também de alunos nossos e você vai ver os bônus que nós preparamos pra vocês tem certeza que você não vai se arrepender então clica aí eu estou te esperando no nosso curso e ó vamos a nossa mensagem exatamente a perfeita pra você se você deseja vá atrás é simples assim você deseja transformar sua vida mudar mas era só você quanto vale pra você ter a sua estabilidade saber que você não tem que esperar o próximo de dormir pensando se no próximo mês vai estar empregado quanto vale isso pra você pra mim isso não tem valor e ser incalculável então se você deseja vá atrás é simples assim atrás vai atrás você é capaz eu tenho certeza disso eu tô falando isso porque eu vivo isso diariamente com milhares de alunos tá bom galera muito obrigado aí a todos foi um prazer e acompanha porque o mpp não para tem vídeo todo dia valeu gente abraço é a próxima